É um sonho profundamente no sonho americano, eu tenho um sonho. Eu tinha um sonho, sonhei que poderia mudar o mundo com arte e inspiração. Mas o mundo me mudou, e com isso, adquiri ódio e decepção. Vejo muitos ricos pregando que o sucesso da vida está em mudar sua rotina e sair da zona de conforto. Mal eles sabem que para o pobre, o verdadeiro sucesso da vida é ter todo dia comida na mesa, mesmo que seja um bom comum. Hoje meu sonho mudou e se tornou esperança. Esperança que não falte um mínimo para o pobre. Do mesmo modo que sobre bondade para o pobre. Esperança que acabe o sensacionalismo angustiante. Onde o morador do Morumbi é usuário. O morador da favela, o traficante. Esperança que acabe a hipocrisia e a paranoia. Onde o rico viciado é tratado como adicto e o pobre como noia. E que um dia não exista mais um preconceito, seja ele sexual, racial, cultural, social ou religioso. Esperança que todo mundo respeite como o outro é, para não deixarmos nosso Deus formoso. Esperança que um dia haja esperança. Um sonho pequeno mais profundo. Que tudo isso se torne realidade. E que acabe se tornando uma pequena luz. O fim do tempo. O fim do tempo.